Até que ponto a campanha para as eleições europeias abordou os temas que preocupam os cidadãos e dará resposta às suas expectativas. O veredito chegará após 9 de junho, mas o Centro de Sondagens da Euronews dá indicações claras de que os cidadãos querem medidas que promovam a estabilidade social e económica. Afinal, as crises recentes, tais como a da pandemia, criaram grandes angústias. A dinâmica económica europeia depende não apenas das políticas internas, mas também das relações internacionais para responder a desafios globais, tais como as alterações climáticas. Essa é a visão de alguns cidadãos na semana em que vão às urnas. Se você quer fazer algo sobre o clima, você tem que pagar. Então, econômica é importante. É muito importante que nós conseguimos, como a União Europeia, um clima-neutral a ser um dos cidadãos e de que a partir de nós, que nós estamos começando a ter um de que a partir de nós, que nós estamos começando a ter um dos cidadãos e que nós estamos empréstimos, que nós estamos conseguimos, que isso não significa que apenas os cidadãos que os cidadãos sejam os cidadãos e os cidadãos mais fortes. Durante a campanha, os políticos colocaram grande assento na necessidade de aumentar a competitividade da União face à concorrência de países tais como os Estados Unidos e a China e na indústria de defesa. Sejam quais forem as estratégias, devem ter repercussão na melhoria das condições de vida dos cidadãos, alertam os analistas. Apesar da população de cada um dos 27 Estados-membros ter expectativas que espelham também as circunstâncias do país, existem cada vez mais preocupações comuns sobre o destino da União.